Eu sei muito bem que você já tentou calcular todas as suas chances na Mega Sena, tá? Quem nunca, né? E sei também que você ficou super triste quando percebeu que essa chance era de 1 em 50.063.860. Olha, pensando bem, é uma chance até legal. Se a gente calcular que 1 aposta custa 4,50 e você multiplicar isso por 50.063.860... Ah, vai dar um valor que nem vale a pena falar no final das contas. Porém, esse vídeo não é sobre te ensinar a ganhar na Mega Sena, mas sim como entender probabilidade. Bora lá? A probabilidade é a parte da matemática que estuda as chances das coisas acontecerem. Tipo, a chance de sair a bolinha do número que você escolheu na Mega Sena. Mas não é só pra isso que ela serve, tá? A probabilidade está em todos os lugares. Só que, vem cá! O mágico mesmo é aplicar o conceito da probabilidade na Mega Sena. Então vamos imaginar um cenário. A gente tem duas apostadoras. A Ana e a Bia. A Ana aposta os números 11, 12, 13, 14, 15, 16. Já a Bia arrisca nos números 11, 23, 35, 42, 47 e 55. Quando a Bia viu a aposta da Ana, ela disse logo... Essa aí tá doida! Não tem nem perigo dela ganhar. Hum, o que você acha disso? A Bia tava certa sobre a Ana? Quem tem maior probabilidade, ou seja, maior chance de ganhar? Desenrollouders. As duas têm exatamente a mesma chance de ganhar. Tudo bem que um resultado desse igual o da Ana é muito esquisito. E quando acontece de sair um parecido, tudo que a jornal já noticia. E ainda tem o lance da galera invejosa falar logo em teoria de conspiração, resultados arranjados e mais um monte de baboseira. Porém, galera, a matemática mais uma vez faz tudo. Na Mega Sena são 50 milhões e 63 mil e 860 possíveis resultados. Já falei isso, hein? A gente diz que a chance da pessoa ganhar é de uma em 50 milhões e 63 mil e 860. Você já decorou, né? Aproximadamente uma em 50 milhões de tentativas. Nesse caso, a probabilidade é calculada pela razão. Número de casos favoráveis dividido por número de casos totais. Então, cada apostador na nossa história, Ana e Bia, tem um caso favorável à aposta que elas fizeram. E o número de casos totais é o mesmo. Cerca de 50 milhões. Logo, a probabilidade delas ganharem é exatamente, olha só, a mesma. Louco, né? Inclusive, aqui vai um desafio, pra vocês pensarem. Se o prêmio for de, sei lá, 300 milhões, será que você consegue apostar? Todas as combinações possíveis, consegue pagar o que você gastou e ainda sobrar um dinheirinho? Faz as contas aí e me conta nos comentários se dá certo. A Mega Sena já acontece no Brasil desde 1996. De lá pra cá já foram mais de 2.200 sorteios, ou seja, 2.200 sequências sorteadas. Conspiração seria se em nenhuma dessas edições da Mega Sena saísse uma sequência de números como a da Ana? E se liga, tem um princípio matemático interessante que explica isso direitinho. Essa lei fala que, a longo prazo, se um determinado evento for repetido um número muito grande de vezes, os resultados tendem ao cálculo da probabilidade. Ou seja, quando tiverem acontecido bilhões e bilhões de resultados na Mega Sena, a tendência é que todos os resultados possíveis, uma hora, acabem saindo. Até mesmo o resultado 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pois é, a probabilidade de ele sair é a mesma de qualquer outro. Gente, matemática realmente é um mino. Deixa eu te dar outro exemplo mais simples desta lei. Feche os olhos e imagina que vamos jogar uma moeda pra cima. Só são dois resultados possíveis. Cara ou coroa. Pela lei dos grandes números, se a gente fizer um número muito grande de lançamentos dessa moeda, a tendência é que cerca de metade dos resultados seja cara e a outra metade seja coroa. Porém, muito cuidado para não cair naquela boa e velha falácia do jogador. Imagina que uma pessoa jogou uma moeda 5 vezes seguidas e só saiu cara. Você vai cair na tentação de argumentar qual vai ser o resultado mais provável da próxima vez, né? Eu já consigo te ouvir falando. Caras e coroas são igualmente prováveis. Então coroa tem que começar a sair ainda, não? Olha, nada a ver. As chances de cercar o coroa na próxima vez continuam 50% para cada. A moeda é um objeto inanimado. Ela não tem capacidade de lembrar dos resultados anteriores para ajustar o próximo. Mas também, se tá saindo muito um lado só, desconfie. Tal hora, esse jogador traiçoeiro colocou um pezinho em um dos lados e tá te enrolando. Desenrolaulder. A longo prazo, a coroa uma hora deve se recuperar mesmo e começar a representar metade dos resultados. Mas isso pode levar um bom tempo. Milhares, talvez até milhões de jogadas. Cinco ou seis lançamentos ainda são uma quantidade muito pequena. A ideia de objeto inanimado também ajuda a entender melhor o lance da Mega Sena. As bolinhas que não sairão ainda não tem capacidade nenhuma de entender ou de saber o que saiu antes. Então não tem como elas se organizarem para fazer qualquer tipo de ajuste. Imagina as bolinhas brigando para saber qual a próxima sair. Assim não dá, né? Pois bem, galera. Depois desse vídeo, probabilidade vai ser só felicidade na sua vida. Use ela sabiamente e ao seu favor, hein? Não esquece também de se inscrever no canal, ativar a Tinkerbell, vulgar o sininho, curtir esse vídeo e compartilhar naquele grupão do zap. Bora divulgar nosso armadinho desenrolou. Valeu, galera. Até a próxima.